Nós já estamos de volta com o nosso SBT Interior e olha, a situação dos buracos em Rio Preto tem piorado a cada chuva. Nós já mostramos aí algumas ruas na Zona Norte e também no centro da cidade, aqui no nosso SBT Interior. Agora foram os moradores da Zona Leste que pediram para que a gente fosse até lá. Eles também estão sofrendo e muito com o problema. Bosque da Felicidade e Castelinho Jardim Nazaré, bairros das proximidades do Bosque de Rio Preto que estão sofrendo por conta do mesmo problema. Buracos e mais buracos espalhados por várias ruas. O asfalto está solto, com pedras grandes, o que representa um perigo para quem passa por aqui. Este comerciante ainda sofre porque por conta da sujeira a valeta fica entupida e a água empossada, sem ter para onde correr. Você pode ver que em toda via que você passa, 90, se não 99% das vias estão esburacadas. A insatisfação é geral e se não bastassem os buracos causados pela chuva, no meio da rua os motoristas ainda têm que desviar destes cavaletes que sinalizam outros buracos, os da rede de esgoto. Bom, eu não sei, buraco praticamente está na cidade inteira, não é só aqui nesse bairro não. Porque a cidade está infestada de buraco para tudo quanto é lado. Inclusive a gente sempre passa por aqui e esses dias mesmo estourou um pneu aqui, infelizmente. Olha só o estado que está isso. Vai falar que é a chuva? Tudo bem, a chuva faz muita coisa, mas isso vem antes da chuva. A chuva só ajudou a piorar a situação. Há algumas semanas nós mostramos o problema dos buracos pelas ruas da zona norte e região central da cidade. Crateras ou pequenos obstáculos. Fato é que a situação tem piorado a cada dia, segundo os próprios motoristas. Está horrível, uma situação complicada. Precisa ver onde não tem buraco, né? Está horrível a coisa, né? Esse é o detalhe, essa que é a questão, né pessoal? Onde não tem buraco? As ruas aí são verdadeiros campos minados, a gente começa a desviar de um, cai no outro. Isso quando começa a chover, os buracos ficam ali obstruídos pela água, a gente não enxerga e acaba caindo com o carro ou com a moto dentro desses panelões aí que estão espalhados pela cidade. O detalhe é o seguinte, pessoal, o que acontece? Será que é falta de planejamento? Será que a qualidade do material empregado aí colocado no recapeamento das ruas é de péssima qualidade? Porque eu não consigo entender o que acontece. Caiu um copo de água ali, a rua fica toda esburacada, a situação que está ruim fica ainda pior. O asfalto começa a rachar primeiramente, aí infiltra a água e depois não tem jeito. A força da água vem e leva todo esse asfalto embora. Não precisa ser especialista para entender aí que alguma coisa de errado está acontecendo, né? Porque não é possível, porque isso não acontece em rodovia, por exemplo, que a qualidade do asfalto é outra, o tipo de manutenção é outro. Por quê? Os que são colocados nas ruas, não só de Rio Preto, viu? Em grande parte das cidades da região, o asfalto colocado ali é de péssima qualidade. É uma casquinha de ovo que eles colocam só para maquiar a rua. Mas o problema está ali embaixo. Não é feita toda a estrutura para que realmente segure, ele comporte o peso de caminhão, de trator que passa pelo local, dos carros. Aí acontece isso que a gente observa aí. Ruas completamente esburacadas e o prejuízo para quem fica? Para o motorista que passa por ali todos os dias e o carro que vai aí cada vez mais para a manutenção. Bom, vamos lá atrás de resposta para esse caso. Em relação à água que fica empossada ali na esquina que nós mostramos na reportagem da Melissa Alcântara, a Prefeitura de Rio Preto disse que faria uma vistoria no local para verificar o problema do escoamento da água. Sobre os buracos, ali nos trechos, alguns trechos da nota diz que as vias estão no cronograma de obras para receber os reparos em breve. Mas esse em breve eles não precisam, não falam se é em breve, se são 15 dias, se são 30 dias, se são 3 meses, se são 3 anos e a gente fica esperando, esperando, esperando cada vez mais.